Diz pra ele que quero dolarizar 50% do meu patrimônio porque o Lula vai ganhar a eleição. Não, vai complicar. Olha, eu vou... Olha que seca. É bom, é bom, as confusões, né? Acho que é legal dolarizar até por uma questão... A gente já entra até na questão política. Que bicho, pô. Mas é interessante o ponto. O dolarizar é uma questão boa porque hoje todos os negócios do Wesley ou são no Brasil ou são em Portugal. Então ele já tem a partezinha internacional que são portugueses. Mas Portugal é um país ali do tamanho do nosso Espírito Santo. Não sei quanto que é a população, mas acho que não chega a 5% talvez da população do Brasil. 10% talvez estou chutando. Talvez uns 20 milhões, 10%. 10 milhões. 10 milhões? Então 5%! Tem 200 no Brasil, o primeiro chute estava certo, o segundo estava errado. Então, hoje o nicho dele é aqui. Tem vários produtos, ajuda a gente pra caralho. No Brasil todo. Eu sei que o pessoal que vem através dele, assim, eles falam Pô, mudou minha vida, estou dormindo melhor, estou treinando, comecei a comer, peguei gosto por estudar. Mas hoje, pra monetizar o negócio dele, o pessoal tem que ter grana. Consegui, vai ter 20 reais por mês ali, que seja, pra pagar o RD. Não sei se o RD tá 20, se tá 30, acho que o anual tá 20, né? Inflação, inflação. É, se tá todo mundo, se o Brasil virou uma Venezuela, a galera vai ter grana, pá. Sabe? Então é interessante que tem uns 50% do patrimônio, não sei se 50, se mais, se menos, mas tem uma parcela boa do patrimônio lá fora. Pra caso o Brasil dê algum problema, porque o negócio dele tá concentrado aqui. A gente não recomenda, tipo, pra eleição, assim, agora, eu fiquei pensando, né, cara? Cara, é... Eleição é um período louco pra Bolsa, né? É um período louco, assim, mas você vê que o dólar tá despencando por causa da guerra. A Bolsa subiu pra caramba nos últimos dias, porque o que subiu foi setor bancário e commodities. Principalmente minério de ferro, né? Os dois principais ali que tiveram uma alta danada. Vale subiu muito e tem um peso muito grande no Ibovespa, por isso que a gente tem a impressão que a Bolsa subiu, mas não foi tudo que subiu, assim, no geral. E aí tem duas questões ali quando a gente fala de política, né? Poxa, Lula vai ganhar as eleições, né? A gente sabe que geralmente governos de esquerda tendem a beneficiar menos mercado, né? Existiu até uma questão, poxa, governo de esquerda, o mercado vai cair? Não... Talvez não seja dessa forma. Mas a galera já fica... É, o pessoal não vem pra trás. Por que que, né? Isso não é algo definitivo, assim, poxa, vai cair se entrar um governo de esquerda? Porque o estrangeiro, né? O gringo, que coloca a grana na Bolsa, né? O dólar caiu porque entrou 80 bilhões de reais nos últimos dois meses e meio na Bolsa. Até pra vocês conseguirem mensurar. Quanto que é 80 bilhões de reais? Isso é difícil, né? Começa a passar muito do que a gente tá acostumado a lidar. O gasto de 2020 do Brasil em educação, isso tem um dado ali do portal da transparência, 87 bilhões. Então tudo que a gente gastou com ensino e educação no nosso país, universidade, colégio, público, 87 bi. Entrou de grana no Brasil 80 bi em dois meses e meio. De gente que vê oportunidade no nosso país, que quer ganhar dinheiro aqui junto com a gente. Saneamento básico, ano passado, foi gasto 47 bi no ano inteiro. Então a gente consegue sentir quanto que é o tamanho dessa grana. Então o mercado já tá um pouco mais tranquilo. E quando a gente fala de eleições e propriamente num governo de esquerda sendo o Lula, não poderia ser outro candidato, que já fica mais difícil de fazer essa análise, é um candidato que o estrangeiro conhece. O projeto de governo do PT já durou 12 anos. No Brasil, Lula, depois já entrou a questão da Dilma. Eles já sabem como se comportar, eles já sabem o que vai acontecer mais ou menos com o Brasil, a forma de governar. Então é um ambiente mais previsível para o estrangeiro colocar a capital aqui. Imagino que as pessoas aprendem com os erros do passado. Então pode ser que em determinada situação ele veja, poxa, isso aqui poderia ter sido diferente, vamos ajustar dessa forma. E seja um governo bom. Não tem como a gente falar que não. Se com o Bolsonaro é a mesma situação. A gente não conseguiu testar o governo do cara em situações normais, porque veio uma pandemia. Mais ou menos assim, você contrata um funcionário, porque o político ele é um funcionário, contrata um gestor para a tua empresa. E aí... Pega uma crise... Você pega o gestor e dá uma merda grande de saúde na família dele. Ele descobre que a mulher dele está com câncer. Não vai mais poder trabalhar. É como é indigo, descobre que a mulher está com a mulher dele. Você descobre ali que a mulher do cara descobre que está com câncer ali, que ela tem mais... E pode ser que morra. O normal é que ela tenha ali mais uns seis meses de vida, talvez prolongue para um ano. De chance pequena, se fizer o tratamento, você vai conseguir avaliar o trabalho? O cara é o cara mais piroca que tem de gestão de empresas de um ponto específico. O cara é o melhor gestor. O cara fez vários podcasts bombar já. Lá para cima. Eles contrataram o cara. Ele chega aqui, fica duas, três semanas, está fazendo um bom trabalho, e dá essa merda que é a esposa dele. Tem como saber se o cara faria um bom governo? Não faria. A preocupação dele vai tudo para lá, sabe? Muda completamente os gastos. No resumo, nós estamos na mesma praticamente. O governo acaba não influenciando tanto na Bolsa, vamos dizer... Isso, no longo prazo, o que influencia na Bolsa, a gente pega um horizonte de dez anos, é o lucro das empresas. O governo pode fuder, o governo pode ajudar. Mas uma coisa acaba se compensando com a outra. A gente não deve se desesperar. Falar assim, ah, se entrar Lula, vou vender tudo na minha carteira. Ah, se entrar Bolsonaro, esse cara é um palhaço, vou vender tudo na minha carteira, ele vai acabar com o Brasil. Não é assim, política. Mas nas propostas eles já falam, tipo, ah, eu vou ajudar as empresas. Tipo, todos os políticos metem essa ou não? Não, o Lula ele até não mete essa. Mas a gente pega o primeiro governo dele, ele falava muito que ia ajudar o trabalhador, e aí quando ele entra em cena, ele fala assim, para ajudar o trabalhador, a gente precisa ajudar os empresários. Porque o empresário, ele não falou exatamente isso, mas foi a política de governo dele. O empresário é quem paga o salário do trabalhador. Então, se a gente dá uma boa condição para o empresário crescer, para ele ampliar o negócio, e fica em cima do empresário, ele vai pagar mais para o funcionário dele, e o funcionário dele vai ser mais feliz. Então, a gente não consegue ajudar todos os trabalhadores, porque é muita gente. Mas a gente consegue ajudar todos os empresários e cobrar que esses empresários, junto com a gente, ajudem os trabalhadores. Aí você vê que para o trabalhador, pelo menos pelo que o povo fala, foi um momento bom, você escuta, poxa, meu funcionário já ouvi isso na situação, conseguia comer carne toda semana, isso nos governos anteriores não acontecia. Então, foi um governo bom, e para o empresário também, em muitos empresários, foi bom para caramba. Tem algumas situações, naturalmente, a gente discorda, eu sou um cara com posicionamento de direita, mas gosto de enxergar pontos positivos em todas as situações, e sou contra aquela situação de extremismo, de ser a esquerda vendo tudo e dolarizo tudo, o Brasil vai para a merda. Está aí, Esleyn. Nem aquela linha de, poxa, Bolsonaro vai salvar a pátria ali, é um cara foda. A gente vai se fuder de qualquer jeito. Exatamente. Um cara que, isso é bem engraçado, isso é para quem é de mercado, na questão política. Um governante que o mercado gosta muito, que fez algumas coisas interessantes, incrível que pareça isso aqui, assim, quem vai estudar mais... Quem? Qual é? É o Temer, cara. Temer. Ele, toda essa agenda de reformas que a gente está fazendo agora, foi estruturada no governo do cara, assim, é bem interessante, maneira. Era um cara que não falava merda quando ia discursar. Ele só era um vampirão. É, ele era um vampiro. Assim, exatamente. A única dúvida que você tinha ali, depois de terminar de falar, é se ele realmente estava vivo. ou se ele... Então, era... Ele era claro na mensagem, era político. Tanto é que quando eu adiço a merda do Bolsonaro lá no Supremo, no Tribunal Federal, que a coisa estava ficando num nível complicado, me mandaram buscar o cara de avião em São Paulo. Não sei se vocês lembram dessa notícia. Não, estou ligado. É, estava uma situação, acho que perto do 7 de abril. Ele convenceu o Bolsonaro... É, a pedir desculpa. O Bolsonaro estava incomodando ali o pessoal do Supremo. A gente sabe que o pessoal do Supremo também não é flor que se cheira, porque quem colocou... Ele foi lá trocar uma ideia para apaziguar. É, ele pediu conselho para o Temer. Falou assim, cara, vim aqui que, assim, o negócio vai dar merda aqui, assim. Temer morre no pescoço. É, aí veio os eleitores falando para fechar o Supremo, mas também não é um bom caminho. O Supremo em cima de mim, o que eu faço ali? Aí veio o Temer, junto dele a escrever uma cartinha, não, pede desculpa para os caras, para de arrumar encrenca, fica de boa. Sabe, foi o que resolveu ali, porque a situação estava... O problema é que nunca a pessoa de esquerda, tá ligado, ou a pessoa que tem uma ideologia muito definida, vai reconhecer, tipo, não, cara, o cara puxou umas reformas aqui que são boas no longo prazo, né? O cara não sei o quê. É o Temer fora, Temer golpista e tchau, velho. É complicado, para quem é de mercado... É diferente. É um cara que, assim, se tivesse um candidato ali, o cara está muito velho, né? Não teria mais como, mas é um candidato, talvez uma terceira linha que... Talvez a mulher dele. A mulher dele vai lá. Porque é bem... Ele não se separou, eu acho que separou. Ah, se separou? É que a mulher dele é bem nova. É, a Marcela Temer. 20 anos lá. 20 anos. Puta merda, é culpa do Ais, né? Essa é a grosera. Fez a gente dormir mais tarde. É, pô, a gente estava indo... Não se desesperem, quem é de mercado, vota em quem você quiser, né? Com sossego, escolha em boas empresas que vão lucrar no longo prazo. Foco no longo prazo. Foco no longo prazo, exatamente. Tudo que a gente tem que é pressa... Esse é o resumo, na real. É, tudo que a gente tem pressa... Diversificação e foco no longo prazo. Diversificação e foco no longo prazo. Foi o que eu aprendi hoje. Caralho, bom. Vamos pegar todo... Os caras entenderam... Alô, Mark? Sim, é ele mesmo. Ele mesmo. Ele assistiu o vídeo até aqui, não é inscrito, não deixou o like. Ele vai desativar tudo? Sem Instagram, sem... Fechou. É ele mesmo. Recado tá dado.